Caras Alô galera da TV Caras, eu sou o Leandro do KLB Eu sou a Natália Guimarães E essas são nossas filhinhas, essa aqui que está dormindo nesse momento cansada já, é a Maia E essa que está com a Natália é a Kiara As duas são dois anjinhos, aqui a Maia, ela é mais observadora Ela gosta de ficar olhando as coisas, qualquer movimento que aconteça, uma televisão, ela ama ficar assistindo televisão É mais difícil conquistar a Maia também, né? Se fosse os sete anões, ela seria um pouquinho do zangado, acho que ela puxou o pai E a Kiarinha, ela é mais amorosa, no sentido sorridente, de querer fazer amizade Um minuto! Não, ela não fez E a rotina de ter duas crianças, acho que já muda se você tivesse uma, né? Imaginam duas, quando uma acorda, a outra dorme, quando a outra dorme, a outra acorda Então é um trabalho sim, mas o amor com certeza supri tudo E a gente fica muito feliz só de ver o sorriso que elas dão a cada dia pra gente, não é? É isso aí, o Leandro, graças a Deus, é um paizão que me ajuda muito, né? Ele não deixa elas pro lado, não Tá sempre ajudando, sempre ali, isso é bom E? Prazer da Kiara E prazer da Maia Tá dormindo? Um beijo, fique com Deus, até a próxima Obrigada